Cedro está em festa. De 14 a 24 de junho acontecerão as festividades do nosso padroeiro São João Batista. Para esse ano, temos como tema central, Santos e Santas de Deus, Apóstolos da Misericórdia, Misericordioso como Pai. E para falar mais sobre as festividades do nosso padroeiro, nós estamos aqui com o nosso reverendo Padre Ademar. E ele nos contará sobre as expectativas que está sendo para essa festa de 2016. Com muita alegria, nós convidamos todos os cedrenses que estão aqui em Cedro, que residem fora de Cedro, para participar das festividades de São João Batista, 95 anos de fé e missão. Por isso, você é o nosso convidado especial. Nós já estamos nos preparativos finais, nesta grande expectativa, todo mundo se mobilizando, toda a comunidade cedrense, todo o povo se organizando, para que nós vivamos com intensidade este tempo de fortalecimento da fé. Por isso, nós queremos convidar você e a sua família para vir participar conosco. Nós temos uma programação muito extensa, com muitos momentos fortes de transformação, de louvor, de adoração, de encontro com Cristo, mas também de encontro com os irmãos. A cada ano que se passa, vem inovando, trazendo mais novidades para este ano. A grande novidade é? A grande novidade para a festa João Batista 2016 é o show católico com o nosso grande homem de Deus, Batista Lima, que vai trazer para nós o seu testemunho de vida e muita música católica, para que nós possamos louvar o Senhor, bem dizer a Deus e experimentar a transformação que o poder da sua palavra realiza na vida de cada um de nós. O show católico será no dia 17, à noite das comunidades. Todas as comunidades rurais, todos os bairros, toda a comunidade cedrense vai estar aqui presente na Igreja Matriz, porque nós celebramos esta noite a noite das comunidades. E o presente para as comunidades vai ser este mega show católico com Batista Lima. Referente à programação, como se dará? A abertura da festa vai ser na terça-feira, dia 14, a partir das 4h30 da tarde. Nós nos concentraremos aqui na entrada da cidade, na entrada para o distrito de Santo Antônio. De lá nós viremos em carreata com a imagem de São João Batista à frente e nós todos louvando a Deus com o exemplo e o testemunho de São João Batista, o precursor do Messias. Então nós sairemos em carreata de lá, viremos, vai haver aqui no pátio da Igreja Matriz o achamento da bandeira, depois a Missa Solene abrindo oficialmente os festejos de 2016. Na quarta-feira já se iniciam pelas madrugadas as caminhadas, que dá sempre uma multidão de pessoas que estão presentes. Então nós queremos convidar você para vir participar conosco das caminhadas e a Missa pela manhã e depois ter um maravilhoso café da manhã que as famílias sempre preparam também. E à noite, à novena, sempre com os pregadores. Este ano nós teremos a presença do Padre Marcos, da Aliança de Misericórdia de Barbalha, Padre Queiroga, Padre Anastácio, Padre Márcio Basílio e outros padres que estarão aqui conosco pregando, partilhando a Palavra de Deus conosco. E a cada noite um pregador diferente e sempre depois da novena nós temos a nossa parte social com o quermesse, momentos de partilha, apresentações culturais, trabalhos sociais que são realizados na nossa paróquia aqui, são colocados em pauta, apresentação de capoeira, os penitentes. Todos os dias você vai poder conhecer um pouco do que o cedro está produzindo na cultura e em tantos outros aspectos da vida da nossa comunidade. E no dia 17, como nós já falamos, vai acontecer o show católico. No dia 24, pela manhã, é a missa solene com o nosso bispo diocesano Dom Edson, a partir das nove da manhã. E à tarde, a tradicional e linda procissão de São João Batista, encerrando os festejos com a procissão pelas ruas. E uma outra novidade este ano é que a imagem de São João Batista vai sair no carro andor próprio que nós mandamos fabricar para que a imagem de São João possa sair num lugar próprio. Então, nós temos o carro andor este ano. À chegada, nós teremos a benção do Santíssimo, depois a descida da bandeira e dois minutos de fogos, celebrando a festa do nosso padroeiro. E, para encerrar toda a programação, nós teremos o bingo de uma moto zero quilômetro, 125 zero quilômetro, que alguém vai levar para casa esta moto zero quilômetro. Então, está aí um pouco da programação da festa de São João Batista. E você e toda a sua família está convidado a participar dos festejos do nosso padroeiro São João Batista. Padre Adhemar, fica à vontade para a sua mensagem final. Eu quero agradecer a todos os cedrenses que, ao longo destes dias, vêm se preparando para este momento tão especial na vida da nossa comunidade. São 95 anos de fé, de tradição, de devoção, de convicção e, sobretudo, de missão. Por isso, este ano não pode ser diferente. E para que a festa seja bonita e possa deixar muitos frutos, primeiro nós contamos com a graça de Deus. Mas a graça de Deus se realiza na vida do homem. E para que a graça de Deus aconteça na sua vida, você precisa vir participar. Então, venha participar conosco deste tempo de graça. Traga a sua família cada noite, cada madrugada, cada dia. Vamos experimentar as graças de Deus na nossa vida. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Venham participar conosco. Venham você e traga a sua família. E vamos celebrar com São João Batista, a Cristo Senhor, nosso Salvador. Contamos com a presença e a participação de todos nos festejos de São João Batista 2016. Bom, vamos ficando por aqui. Eu sou a Gil Santos, diretamente da Igreja Matriz de São João Batista, para o site Cedro Negócios.